Micro Tina Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa abisca nessa porra,essa é a tropa do genalho Tudo,tudo,treino, trilho de ouro,agora é quarteirão fechado Esse, 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 esse é o dois pés do bebê Tudo, tudo tem no frio de ouro, agora é carteirão fechado Esse é o menino rei, moleque sábio pra guerra Alemão grita socorro, o miolo da favela Eu tô, ficou pegado, fone voz aperta firme Eles vêm passar vergonha, o verdeiro não resiste Não brota no frio de ouro, sabe que o bagulho é doido Vai sair vazando olhos e planta aqui no miolo É perna pro lado, braço pro outro, perna pro lado, braço pro outro É assim que o mano deixa quem tentar nutrir de ouro Perna pro lado, braço pro outro, perna pro lado, braço pro outro É assim que o mano deixa quem tentar nutrir de ouro